Legal, a gente já está de volta aqui no programa Conexão de hoje com a Edilene Nassar, que é especialista em inteligência emocional, psicóloga com a gente aqui, falando sobre em que tempo você está, né? E ela fez aqui alusão com as caixas do futuro, do presente, do passado e achei muito interessante e essa é uma reflexão que a gente deve ter realmente, pensar um pouco sobre isso, já que essas influências, tanto do passado quanto do futuro, interferem diretamente no nosso presente, não só interferem como não permitem que vivamos a plenitude do presente, do agora, do hoje, do momento, não deixa com que a gente se conecte como deveríamos estar conectados com o presente. Afinal de contas, se você não tiver um presente bacana, bem vivido e tal, certamente ele vai se tornando um problema ali no passado, né? Porque amanhã esse presente já é um passado, né? É interessante isso. Rapidamente. Rapidamente. Isso já gerou um passado e que passado vai ser? Não é? Não é? E que passado. E também geramos o nosso presente, também geramos o nosso futuro também. Então o presente, se for pensar em questão de importância, o presente é muito mais importante do que o passado que já foi e o futuro, né? Porque é ele que está acontecendo, a única coisa que a gente tem garantido é o agora. É o agora. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, quando a gente sair daqui. Não é? Né? Então, vamos caprichar no presente, estar plenamente no presente. Agora, por exemplo, você está no presente? Agora, nesse momento, você está em que tempo? Se você estiver preocupado com o que vai acontecer daqui a pouquinho, o que vai acontecer logo mais, você já está no futuro. Então, é isso que é interessante, eu percebo hoje que as pessoas não estão atentas muitas vezes àquilo que a gente está conversando. Por exemplo, você está conversando com alguém e você percebe que a pessoa já foi. Quer dizer, isso é uma grande... Já foi. Se foi, sabe para lá. Se foi para o passado... Ou se foi para o futuro. Ah, eu já ouvi o Marcio falando sobre isso, né? Foi lá para o passado. Agora, sabe, mas o nosso Marcio, entendeu? A gente depende, depende muito e cada um tem uma tendência mais para o passado, mais para o futuro ou fica nessa briga dos dois tempos. E é interessante quando às vezes a gente faz esse exercício, até do Mindfulness a gente faz isso, a gente começa a se auto-observar. Isso é autoconhecimento. Perceba que tempo que você está agora, né? E aqui você está aqui com o olhinho fechado, você pensa assim, agora eu fui lá para o futuro. Daqui a pouquinho... E é em questão de segundos. Você viaja no passado, no futuro, passa rapidinho pelo presente, já vai para o futuro de novo. Preocupação com o futuro. Então, é muito rápido. Então, para a gente desenvolver e estar plenamente no presente, é uma questão de você ter essa autoconsciência. Então, treinar está aqui. O que está acontecendo aqui? O que eu estou escutando? É um exemplo disso que você pode estar fazendo. Respira fundo. Presta atenção na sua respiração. E presta atenção no seu dedão do pé. Já pensou? A gente nunca pensou no dedão do pé? Verdade. Isso é plenamente aqui. Sente o seu pé no chão. Sente o peso do seu corpo. Isso é plenamente aqui. Escute a voz de quem está falando com você. Preste atenção na conversa de agora. E volte. Não é para ficar se julgando. Você percebe onde você está e fala, fui para o futuro e volta para cá de novo. Ah, fui lá para o passado. Volta para cá. É um exercício contínuo que a gente faz, mesmo para a gente ficar mais aqui. Porque a vida está aqui. Quantas vezes você estava rodeado da família, de pessoas queridas e você não está aqui? Ou às vezes está no celular ou você está lá longe. Eu ia falar isso. As tecnologias aí acabaram por favorecer essa desconexão nossa com o agora? É, favoreceram e bastante. Elas nos ajudam muito, mas favorecem a gente estar em outros mundos, em outras vidas até. A gente vive mais a vida do outro que está lá na telinha. Olha, aconteceu isso com o outro. Olha só, olha a casa dele. Olha o carro dele. Olha a viagem. E a gente não presta atenção no agora, na nossa vida. No filho que está do seu lado querendo atenção. Chamando, às vezes chorando, fazendo birra, fazendo alguma coisa, para chamar a sua atenção para o agora. E daqui a pouco a gente não tem mais essa pessoa do lado. Daí já foi. A gente ficou mais prestando atenção na outra vida, na vida do outro, do que na nossa própria vida. Eu lembrei de um exemplo agora, vou ter que contar. Ah, eu me lembro que a gente, sempre que eu estava na casa da minha mãe, o telefone da casa da minha mãe sempre tocou muito, né? Pensa num telefone que tocava. Um filho, um neto, uma amiga, enfim, o telefone dela não parava. E ia sempre o telefone para ela, nunca era para o meu pai, era sempre para ela. Então tocava o telefone, Dona Edi atendia o telefone. Começava a conversar. E você está ali querendo conversar com ela. Aí ela terminava, tocava de novo, ela falava, mãe, eu vou embora, eu te ligo. Então, porque aí... Boa. Aí ela falava assim, olha, eu preciso, o Marcos está aqui, eu preciso falar com ele e tal. Depois, entende? Porque exatamente isso. E eu falava assim, não é justo, né? Eu estou aqui, eu vim aqui e eu estou perdendo para o telefone. Sim, perdendo para o telefone, perdendo para a preocupação com casa. Tem até uma historinha do filho, né? Que comprou a hora do pai, você conhece essa história? Sim, aliás, é triste, né? É muito triste. Muito triste, que o pai só pensando no trabalho, só preocupado com o trabalho, só fica no trabalho, né? E o filho lá, ele perguntou quanto que era a hora de trabalho. Daí vai, calculou lá quanto que era uma hora, valia uma hora de trabalho. E o filho acabou juntando aquele dinheirinho ali e falou assim, Então, pai, né? Eu quero uma hora sua. Eu quero uma hora sua. Então, pensa nisso. Isso parece que é uma historinha, mas é a pura realidade. Quando a gente está com o nosso filho, onde você está? Quando você está com o seu filho, tá? A gente está no mundo da lua, no mundo de trabalho. Ah, mas é para ganhar dinheiro para cuidar deles mesmo. Mas o mais importante é a sua presença, é o estar presente. Isso é uma qualidade. É uma habilidade de ser desenvolvida. Você está presente aí onde você está? É, e isso entra naquele aspecto do tempo de qualidade, né? Que sempre se falou, né? Porque não basta dar o tempo. Ele tem que ser um tempo de qualidade. É, um tempo de qualidade. Porque às vezes você está ali, mas não está ali, né? Se você está ali, mas preso ao futuro, por exemplo, não é de qualidade. Não vai ser. Vai ser um tempo roubado, né? O roubado pelo futuro. Um tempo roubado pelo passado. E você fica com o presente sobrecarregado. Agora, você imagina. Um presente sobrecarregado de futuro e de passado, né? Um presente sobrecarregado de futuro e de passado, ele fica... Eu vou pôr aqui, ó. É, põe aí, põe aí. Ele está cheio, ó. Ele está muito cheio. Então, pensa a sua mente racional, pensa a sua inteligência cheia, sobrecarregado. O que que acontece? Você adoece também. Adoece. Dá um treco na tua cabeça, tá bom? E vira um esgotamento emocional, vira um esgotamento geral até, físico. Porque a nossa estrutura, ela é feita, ela é planejada para viver isso aqui. Para viver um dia de cada vez. Para viver um problema de cada vez. Uma tristeza de cada vez, né? E não. Só que a gente fica, além disso aqui, a gente fica com futuro, presente, problema da família, problema do vizinho. Problemas que não são nossos. Então, sobrecarrega aqui, não tem só passado e futuro. Aqui tem vida alheia também. Tem a vida de todo mundo, né? Que não basta o Facebook, né? Não basta as redes sociais. Mas tem também o filho, a vizinha, né? O marido, a esposa, os problemas, a sogra. Tá todo mundo aqui. Tudo aí. Né? Ai, o fulano ficou doente. Vai começar... Tumutuando o seu presente. Tá tumutuando aqui. E não é. Então, vamos combinar uma coisa? Repete comigo. Ema, Ema, cada um com seus problemas. É assim que a gente tem que viver. Mas é egoísta isso, Adilene. Que que é isso? Que é Ema, Ema, cada um com seus problemas? É assim que a gente sara. É assim que a gente sara de estar sobrecarregado. De estar, assim, tão sobrecarregado que vai acabar dando um tilt. Seu barquinho vai afundar desse jeito. É, e a gente só pode ajudar o próximo também, ajudar alguém, quando a gente tá bem, né? Quando a gente... A gente nunca vai dar o que a gente não tem, né? É. Exato. Então, você vai... Você pode até... É... Você pode até olhar pro problema da pessoa, tudo. Ajudá-la. Você olha, tenta ajudar, aconselha, tudo. E depois você vai pegar e enfiar no teu presente isso aqui? Não. Você ajudou, você vai colocar no lugar, na vida dela. Devolve pra ela, Aline. É dela, né? É dela. Pertence a ela. Ó, tá bom, eu te ajudo. Até faço uma oração pra você, né? Cuido disso aqui. Mas isso aqui é seu. Porque se você ficar absorvendo tudo igual uma esponja, você não vai ter saúde, não vai ter pique pra viver o dia. Você já viu que você, às vezes, você acorda já cansado? Fica pesado, né? Você dorme com isso aqui. Você dorme com isso aqui, não dá. Muita gente tem vivido assim, né, Edilene? Dá muito, tem muita insônia hoje em dia, né? Muito. Muita gente não tá conseguindo dormir. As pessoas precisam de medicação pra dormir e tal. É. Tá aí, ó. É. Então, você toma medicação pra dormir, às vezes o negócio é mais simples. Você tem que esvaziar o seu presente. Entrega o que é do futuro pro futuro, o que é do passado pro passado, o que é da vida alheia pra vida alheia. Isso. Não é? Entrega. Cada um no seu lugar. Vamos deixar... Tá fora de ordens. Tá uma bagunça. A sua gavetinha emocional tá uma bagunça. Como que você vai fazer assim? Vai tirando. É impressionante, Marcos, como as pessoas têm dificuldade disso aqui. Parece que é simples isso que eu tô falando, né? Põe no futuro no futuro, passado no passado, mas é impressionante como volta, né? Pega tudo de volta. Esse problema entrega pra quem é. Quando você vê, você tá pegando de volta. Então, perceba que você tá fazendo isso, seu barquinho tá afundando porque tá pesado demais, não te pertence, o futuro ainda vai ser, né? E pode ser que nem seja tudo isso e você tá se preocupando com coisa que não pertence. Então, vai esvaziando, vai entregando pra quem devido. É isso aí. Deixa eu ir rapidinho pro intervalo, eu volto na sequência pra gente falar mais aqui sobre em que tempo você está. Rapidinho, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Também com a gente, a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em Implantes Dentários no Brasil. Olha, o sorriso do Brasil está na Oral Sim Implantes. Ligue 999-07-2707. Agende uma avaliação. Se preferir, o fixo 3-2-2-1-2707. Também com a gente, a Proeste Nissan. O seu zero quilômetro à sua espera. Quem compara, compra a Nissan. Nissan March, Nissan Versa. O Kix, a Frontier. Ou o Nissan Sentra com as melhores condições pra você. Pensou no zero quilômetro? Pensou Nissan com a Proeste na Tiradentes 1268. Rapidinho o intervalo e a gente volta na sequência. Até já.